Oi gente, antes de começar esse vídeo eu preciso dar um recado pra vocês. Muitas pessoas perceberam que minha foto foi mudada, o nome do canal foi mudado e pra quem não sabe eu fui hackeada. Sim gente, hackearam o meu canal, fizeram um live, mudaram tudo mas eu entrei em contato com o YouTube, foi uma coisa super rápida. Eu acho que quatro dias eu resolvi isso, tá? Então eu fui hackeada e eu consegui recuperar o canal, só que eu não consigo ainda mudar o nome do canal e colocar o meu nome, tá? Tá esse nome estranho aí. Mas enfim gente, deu tudo certo, pra quem me acompanha lá no Instagram viu todo o processo, eu mostrei tudo pra vocês. No primeiro dia foi desesperador, eu chorei que nem uma louca, escorrendo máscara e todo mundo preocupado mas deu tudo certo no final, então daqui a 11 dias o meu nome já volta, tá? Porque eu tenho que esperar 11 dias pra colocar, então se inscreva no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos aí pra me ajudar a recuperar os seguidores que eu perdi, porque tinha gente fazendo live em inglês então assim, tipo, a pessoa vê na timeline lá, tipo, o que que é isso? De quem é esse canal? Você desinscreve, entendeu? Mas então é isso, agora fica aí com o vídeo, tá? Fala aí embaixo aí, por favor. Obrigada. Oi! Oi, manos e manas! Tudo bom com vocês? Espero que sim, eu estou bem, espero que vocês estejam bem também, tá? Bom gente, um vídeo, o vídeo mais esperado desse canal eu acho, né? Gente, a Nicole, a Nicole vai finalizar meu cabelo, ela tá ali no banheiro, ó, a Amanda aqui, fazendo comida pra gente A Nicole, gente, tá aqui se maquiando, porque ela vai finalizar o meu cabelo e eu tô muito ansiosa pra finalizar o cabelo dela inclusive vou finalizar o cabelo dela lá no Instagram Instagram não lá no YouTube dela, então vão lá também, eu vou deixar o arroba dela marcada aqui no título, tá bom? Ah, vou aproveitar pra falar o que, gente? A Blow Gummy A Blow Gummy A Nicole também come A Blowzinha está com 45% de desconto, gente, usando o meu cupom que é BRUBES vai estar passando aí na tela Pra quem não sabe, a Blowzinha, ela ajuda no crescimento saudável, no brilho, no fortalecimento do cabelo ajuda na pele, na unha, é um tratamento de dentro pra fora e o diferencial da Blowzinha é que em apenas um potinho vem 60 dias de tratamento, gente, olha que incrível Apenas a Blowzinha Vou deixar também desde quando eu comecei a usar a Blowzinha que eu gosto sempre de deixar esse antes e depois, tá? Pra vocês terem uma noção E olha que eu já cortei o meu cabelo duas vezes, tá? E a segunda vez eu cortei bastante o meu cabelo Então corre e aproveita o meu cupom de desconto, tá? Que é 45% de desconto dentro de 24 horas, tá bom? Então corre e aproveita E lembrando também que tem sete sabores e a que eu tô tomando no momento é essa de laranja aqui, gente, ela é super gostosa E eu também gosto de dar de framboesa Chega, deu água na boca Amiga, já tomou a sua do dia? Já Já? Depois do almoço E você, amiga, já? Já Gostou Então tá, então não vou precisar de vídeo a minha que já tá acabando também Uhul! Então é isso, gente Se vocês tiverem interesse, o link tá aqui na descrição e o meu cupom de desconto também, tá? E, gente, nada mais, nada menos que Nicole, gente A Nicole tá aqui no meu canal Tô comendo Daqui a hora que a gente chegou no mercado ela está comendo, tá, gente? Foi no mercado, a gente tá aqui na casa da Amanda Um dia das meninas, né, amiga? E assim, eu vou finalizar esse cabelo e olha como ele já tá Olha isso, gente Tá de Brinks, né, amiga? O que eu vou finalizar aqui? Ai, meu cabelo maravilhoso Maravilhoso, gente! Gente Olha, nem tô aparecendo, gente Olha isso Olha, finalizou Vambora, tchau Tchau Amiga, você vai finalizar meu cabelo com que creme que você vai fazer? Ai, meu Deus Você não trouxe creme mesmo? Vocês falaram Mentira que eu não precisava trazer nada Amiga, esse é bom, né? Ai, não gosto Ainda tá gravando e eu vou conversar um pouco sobre o meu tipo de finalização Gente, temos três cremes aqui Seda Bum Muito bom, muito bom Amiga, essas maneiras estão Aí temos esse daqui também da Bela Eu nunca usei esse creme Você tá passando a perna com esse aqui que a gente falou que ia fazer um vídeo junto Você me prometeu, me iludiu E nada Nem lembra meu nome Meu Deus do céu Não, tô esperando a Nicole, gente Ah, Nicole Amiga, qual que você vai escolher? Seda bom Ah, beleza Seda muito bom Muito bom Eu também amo Eu quero o favorito da escala Aham Sim Gente, eu só explicando pra vocês que a minha finalização é um pouco mais agressiva pra quem me conhece já foi no meu canal Eu começo passando creme desde a raiz até as pontas Amiga, fala que você é dona da finalização lá Eu sou dona da finalização da fitagem dos sonhos A Brubes vai deixar aqui em cima pra depois vocês verem E eu não sei quem vai colocar isso não Vai no canal dela Legal Vai no meu canal Vocês vão ver Aí eu passo o creme na raiz pra raiz não inflar pra ela controlar com o creme desde a raiz até as pontas Então eu sou agressiva e me conta se seu cabelo também precisa de mais creme Tá calor Eu tô suada, cara Eu também Eu tô com bigode Eu tô com bigode Vamos olhar Ligue aí o ventilador Amiga, nem o ventilador Por favor O ventilador tá acabando A Nicole tá tão pelada aqui Galera, vamos lá Eu já tô com o cabelo molhado porque lá no meu canal ela vai finalizar o meu cabelo Então vamos começar O cabelo dela já tá quase seco Coisa inadmissível Vamos começar penteando Vou pentear o cabelo dela com a escova polvo Agora eu não sei como pentear seu cabelo Você quer que eu desembaraça o meu cabelo? Não, agora eu vou cuidar Mas eu acho que vai ser difícil pra desembaraçar Eu vou ser mais rápida Pronto, galera O cabelo da Brubes tá penteado por ela mesma O qual eu não consegui pentear já começamos errado Agora eu vou aplicar o creme por todo o cabelo dela pra ficar mais maleado Ó, peguei uma quantidade generosa pelo da Brubes A Brubes tem bastante cabelo Aí eu vou fazer aquele esquema que eu gosto de fazer de aplicar desde a raiz Ô, Bruno, eu não sei se a finalização vai ficar boa no seu cabelo não, tá? Tem que ficar? Não, não, eu não sei Eu não tenho certeza de nada na minha vida Eu aprendi num salão afro a fazer a finalização na raiz assim Aí ainda tem creme na minha mão Eu vou arrastando e vai espalhando de pouco em pouco no cabelo dela Ó, quero que vocês vejam a diferença Então aqui tá com o creme Então você vê que já começou a baixar aqui, ficar com brilho E aqui tá sem o creme aplicado dessa forma Ele fica mais inchadinho Quem quer volume não precisa fazer isso Pronto A raiz da Brubes já tá com o creme aplicado inteiro E eu já venho aqui na nuca e também passo um pouquinho Certo? Agora eu vou aplicar no resto do cabelo Eu tô explicando super técnica Aí que peguei a finalização não dá certo Ai, eu vou dizer se é realmente Amiga, você vai fazer a sua finalização, né? É, eu tô fazendo a minha Ah, tá A questão é dar certo? É, eu vou fazer a minha Nossa, eu tô muito ansiosa Sempre quis Deixa eu me guardar um pouquinho de volume ali, hein? Ai, você não gosta, né? Não gosto Só super sem volume O seu vai ser com volume, tá? Vou separar aqui o topo da cabeça Outra coisa que eu não faço também Aí pega e fica bom Eu venho nesse aqui Eu não vejo nenhuma necessidade Cara, eu não sei o que fazer aqui Eu tô perdida É muito cabelo A sorte Que a Brubes cuida, gente Senão eu tô uma perdida aqui No mar de cabelo desidratado Eu vou aplicar mais creme Porque na hora que você abre o cabelo, gente Você vê que algumas partes ainda estão secas Sem creme Eu já vou aproveitando essas mechas E já vou aplicando Amiga, você deu um oi aqui no vídeo? É pra dar? É, aparece aqui Dá um oizinho Gente, ai Olha eu Ó, eu vou molhar um pouquinho Agora sim Agora eu vou ter que aplicar o creme pra valer Eu peguei pouquinho Mas eu vou ter que espalhar, ó Até na parte que tá seca A parte molhada É agora o momento da fitagem Que senão não vai dar Eu não quero ser xingada Aqui nos comentários Eu da Amanda Que quando ela finalizou o meu Eu falei assim Não gostei Essa é a minha finalização Não sei se vai dar certo Não me xinga nos comentários Pronto, ó Apliquei em todo o cabelo Que é isso que importa Agora a gente vai passar A nossa escova polvo Pronto, para as suas pontas Eu que eu faço Eu já ficava tudo embarassada O que que eu faço a partir disso? Agora foi Ó Acaba comigo mesma O que que é isso? Você passou a mão? Eu passei Porque eu não gosto de volume Ela passou a mão, senhor Ai, que eu controlo a raiz Eu tenho a mania de controlar a minha raiz Ah, o que eu não vou fazer no seu é isso Pronto, soltei Tá feliz? Não, amiga Faz a sua Amiga, que cabelo que enrola Você se prepara pro meu cabelo, viu? Que você vai passar a escova Ele vai ficar liso Vai ficar liso, você vai ver Você vai ver, você se prepara Você até vai dizer Mas a Nicole se é cacheada mesmo Eu acho que a gente A Nicole é uma parça Eu fiz assim, galera Vocês tão vendo que aqui na pontinha Ainda tá um pouco seca Mas eu passei bastante raiz Bastante raiz no creme Passei bastante creme aqui Próxima raiz Brubes, você tem caspa Quando aplica creme muito rente? Amiga, eu nunca tive caspa Então, muita gente fala Ah, vai dar caspa Depende do cabelo, do couro da menina No nosso caso não dá Você testa no seu cabelo Aí como já tem bastante creme aqui Eu vou arrastar até as pontas Aí ao invés de cebar o cabelo dela Com muito creme Aí ó, já fica molinho Mas você usa bastante creme, hein? Eu uso porque eu sou doida É, eu não uso esse tanto de creme não Ai, eu tô usando muito no seu cabelo Tão sentindo Ai, amiga, eu sinto muito Ó, dá pra ver as faixinhas Só que eu passo esse tanto de creme É Brubes não, tô assustando ela Pronto, já foi essa parte do cabelo Vamos fazer a outra Ah, que susto Achei que você tava indo no começo Só mexa Não era a sua? A minha eu comi Você me deu as duas? Não, amiga, você não comeu A sua, a minha Aí eu deixei ali em cima Só o caroço Eu comi o caroço? Meu Deus! Mas tava cheio, né? Aquela parte que tava muito fofo Meu Deus, a mamãe comeu a minha Hoje eu comi o negócio E aí eu não gosto, né? Aí eu mastiguei E coloquei no prato de novo Mastigando Mastigada e a Amanda comeu Amanda pegou Vocês tão ouvindo? Ah, mas não comi não Ela colocou no prato dela Tá aqui, galera Só pra vocês verem Um pouquinho de como foi Com a finalização atrás Tá vendo? Mesmo usando bastante creme E tudo Fazendo uma finalização Que tira um pouco do volume Que é a finalização que eu faço No meu cabelo Mesmo assim Olha como o cabelo da Brux Tem volume Sozinho Aí eu não fiquei apertando a raiz Eu fiquei até dando uma soltadinha Assim, ó Né? Pra também não ficar apertando a raiz Pra baixo e tal E aí até assim, ó Ficou com super volume E tá com creme da raiz Até a ponta A gente vai ver como vai ficar No cabelo da Brux Porque no meu fica bom Nossa, a Nicole passa o creme Como se fosse um tratamento Ela faz isso, ó É, porque pra penetrar ele Gente, a Nicole tá jogando tudo pra trás Ela tá penteando o meu cabelo Ela me critica demais Eu quero só ver ela finalizando o meu Aí eu solto a raiz E agora eu vou apertar E ela tá toda infeliz A minha cliente Ela tá completamente infeliz Ela tá apertando o meu cabelo Não é pra apertar? Ela vai ficar aqui Ah, então tá Ah, não pode fazer nada Aí ela penteando de novo Eu vou pentear de novo Pra esticar Eu achei que eu tava aqui No que tinha que... Amiga, não Tem que fazer a sua finalização Não, porque agora eu me arrependi Ela tá me oprimindo Ó Eu joguei totalmente pra trás Porque aí ele vai cair naturalmente Ah, mas eu não sei Eu fiz do meu jeito Ah, e não me julga aqui nos comentários não, gente Não é verdade Ó, eu coloquei assim E aí vai cair no natural, não vai? Gente, olha o meu cabelo Como que tá Agora quando secar Ela aparece aqui pra voltar o resultado Agora eu vou comer Porque eu tô passando mal Pode combinar Vou finalizar o meu cabelo Depois eu vou finalizar o cabelo da Nicole Quando secar eu volto aqui, tá bom? Beijo Gente, vocês estão preparados Para o resultado Da finalização da Nicole No meu cabelo Ela tá totalmente pronto Porque ela não soltou o cabelo Mas vamos lá que eu vou falar Não tá valendo Gente Não gostou? Ai, gente Ai O quê? O baby hair perfeito Eu não entendo Mas é assim A finalização da Nhi Eu tirei só o durinho E aí o que eu vou fazer? Eu vou dar volume Pra mostrar do jeito que eu usaria Porque eu gosto de volume A Nhi não gosta de volume Não, mas eu falei pra ela É só soltar agora Soltar Porque ainda tá durinho de creme Mas Nhi, você não usa com volume Você usa sim Gente, ela finalizou meu cabelo Já tá finalizado Não secou ainda Depois vai no meu canal Pra ver o resultado Agora vai soltar Nesse meio tempo Tive cólica Fiquei de carão Me tranquei no banheiro Tomei medicamento Nossa Chorou Aqui tá sendo tarde com as amigas Hein, ó Mas enfim Agora eu vou dar volume no meu cabelo E vou mostrar aqui de uma forma Que eu usaria meu cabelo Tá? Mas a finalização da Nhi é essa Ela não gosta de volume Então se você também não gosta de volume Aproveita Não é que eu não gosto, gente Eu gosto Porque meu cabelo Ele não é tão cacheado Então eu tenho que controlar o volume dele Senão eu fico tipo uma falda É, mas ó Ela entende Ficou bem definidinho assim Teve algumas partes tipo mais, né Coisadinhas É que o cabelo dela já é definido por si só, gente É diferente do meu Mas me conta Vocês gostam de muito volume? Mais ou menos? Ou bem menos? Conta aqui Então calma aí que eu vou voltar com o volume Gente, agora o meu cabelo De uma forma que eu usaria Ó, gostei Assim eu gostei Mas ficou assim Ficou bem soltinho Gostei, gente E aí, o que vocês acharam Dessa finalização? A Anitta ali Terminando de editar o vídeo dela Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa muito like aí se vocês gostaram, tá bom? Comenta aí embaixo o que vocês acharam também E um beijo Tchau, tchau E até o próximo vídeo Fui Seus lindos